Vamos conversar agora sobre cultura, sobre preservação da cultura, sobre o mercado de São Brás. Porque o mercado de São Brás é um dos ícones da nossa capital, é uma das atrações turísticas, aquela coisa bonita quando é bem preservada e horrorosa quando é mal preservada. Mas que realmente chama a atenção até por causa daquela reprodução do Rodin, do pensador de Rodin na frente. E para conversar sobre isso nós trouxemos uma adialista que ela não gosta que diga que ela está bombando no YouTube. Porque realmente esse documentário produzido por ela está hoje bem visto na internet através do YouTube. É a Rosana Rodrigues que é radialista da Rádio Cultura, né Rosana? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite Gil, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Nós já conversamos algumas coisas nos bastidores de off e eu prometi que ia esmiuçar esse documentário. Fique à vontade. Primeiro, conta como é que tanta gente passa na frente do nosso patrimônio histórico aqui em Belém, passa no Palacete Pinho, passa na Basílio de Nossa Senhora da Zaré, passa na igreja lá do Carmo, passa em todos esses lugares e ninguém teve a ideia de preservar via vídeo. Talvez um próximo convidado que eu vou trazer aqui, o Paulo Bordalo, a partir de hoje, passe a preservar através de fotografia com aquele toque mágico que ele tem na foto. Mas no seu caso, como é que surgiu essa ideia de preservar por vídeo? Porque eu sei a intimidade do seu trabalho, porque você decidiu preservar. Me conta. Então, Gil, começou com um trabalho acadêmico, eu sou formada em marketing e era um trabalho de marketing para fazer sobre o ver o peso. E aí eu sugeri à professora que fizesse no mercado de São Brás, até porque tem muita coisa que tem no ver o peso, existe lá no São Brás e aquele prédio lindíssimo. E a professora catou a ideia. Quando nós chegamos lá, coincidiu com a notícia de que os feirantes que trabalham lá dentro do mercado de São Brás seriam remanejados para um outro local, em virtude da prefeitura da época, no caso do Seu Mar, iria precisar daquele espaço para torná-lo em um espaço cultural. No caso, ele queria transformar o mercado em um teatro municipal, porque Belém não possui um teatro municipal. E quando eu cheguei lá com essa notícia, os trabalhadores estavam apavorados com a notícia de serem remanejados novamente dali. E eu pensei, bom, vamos documentar isso através de filme, porque se realmente isso vier a acontecer, nós não teremos. As pessoas que vierem depois de mim, certamente não terão mais essas imagens. E, principalmente, não só depois de você, mas com as que já foram lá, perdem a memória rapidamente. Exatamente. É impressionante como as pessoas não têm memória. Isso, isso. E aí eu filmei, né, e transformei aquela filmagem, até para enriquecer o trabalho, numa narração fílmica feita por mim, começo, meio e fim. E pontuei... Em vídeo ou em Super 8? Em vídeo. Em vídeo. E aí eu pontuei com alguns, o depoimento de alguns feirantes, alguns trabalhadores de lá de dentro do mercado, os mais antigos. Procurei a doutora Jussara Derenja, que foi, assim, de uma importância fundamental para a iniciação do trabalho e a finalização do nosso trabalho também. E, feito isso, eu coloquei na terceira amostra, Curta Pará, Cine Brasil, e, para minha surpresa, ele foi premiado. Ah, Cine Brasil está aqui. Como o melhor documentário, porque tem uma... Tinha uma categoria chamada Na Sequência, dessa terceira amostra. E essa, na sequência, ela premiava filmes acadêmicos, filmes documentários curtos, né, curtas, curtas mesmo. E ele era bem curtinho, tinha nove minutos na época, era um curta bem curtinho. E, para minha surpresa, com a premiação dele, me estimulou a fazer um trabalho mais consistente. E, a partir daí, eu procurei pesquisar mais, me aprofundar mais na pesquisa e procurar outras pessoas que pudessem dar uma credibilidade maior ao documentário. E foi aí que eu procurei as pessoas que estão hoje no filme. Você passou pela lei Tó Teixeira, mas não teve sucesso. É, eu fiquei um ano sem... com a carta debaixo do braço. Isso é muito legal. As leis de incentivo à cultura, todas elas, todas, são fundamentais para o incentivo da cultura. Eu acho que a produção tem esse filme. A produção tem esse filme. E nós vamos dar um... o quê? Dois minutinhos? Vamos dar dois minutinhos aí para exibir o filme. Vamos conhecer um trecho do documentário curta sobre o Mercado de São Brás. Produção e direção da Rosana Rodrigues. O que é que tens feito que estás tão parceira? Mais jovem que os jovens irmãos que deixei. Mais sábia que toda a ciência da terra, mais terra, mais dona do amor que eu te dei. Onde anda meu povo, meu rio, meu peixe? Meu céu, minha rede, meu tambatajá. A cesta ao sosseiro, na tarde descalça. O sono surdo... Belinda Bellecote. Considerada uma das cidades mais prósperas e desenvolvidas do Brasil, vivia o apogeu da borracha. Construído no início do século XX, pelo arquiteto italiano Filino Santoro, São Brás se consolidava como um grande mercado na cidade. Edificado em estilo ar-novô e neoclássico, com materiais e mão de obra italianos, perdeu com o tempo seu principal significado e sentido. Eu, quando eu era pequeno, meu pai me dizia que lá onde era o mercado, era um descampado. E nós também, foi, dei o terreno para o italiano. O italiano foi fazer, fez o mercado, foi buscar matéria da Itália, trouxe os trabalhadores da Itália, e isso, o Antônio Alvando era bom. É, realmente um trabalho no capricho, como se diz. Você, meu caro telespectador, que fizer assistir todo o curta, porque nós fizemos do curta um curtíssimo para você agora. É, você põe no YouTube, aquele espaço, você põe São Brás, o complexo da história. Isso. Certo? E clica no search ou procurar e abre. Aí você vai assistir. Mas, qual foi o critério que você, como é que você produziu isso? Como é que você filmou? Você fez o roteiro antecipado? Como é que foi isso? Então, de posse do primeiro documentário, que, na verdade, foi uma narração fílmica, eu procurei pesquisar mais, me aprofundar mais, e ir muito mais, conhecer muito mais o cotidiano dos trabalhadores do mercado. E fui pesquisar, conversar com eles, e de posse, de um, de posse não, não diria de posse, mas através de um amigo meu, chamado Guilherme Urner, que é cinegrafista, tem uma empresa, nós resolvemos fazer juntos o filme, porque dinheiro eu não tenho, não tinha e nem tenho. E você sabe que para fazer qualquer trabalho, seja ele fotográfico, filmado, enfim, precisa-se, hoje, tudo precisa-se de dinheiro. Eu não tinha e nem não tenho isso. Guilherme, vamos fazer juntos. Topas é entrar nessa empreitada comigo? E ele aceitou. Guilherme Urner fez o filme comigo. E, a partir daí, nós começamos. Várias idas, muitas, inúmeras idas ao mercado. A cada ida, um plano novo e diferente. Exatamente, porque aí a gente começava a pontuar coisas que a gente não sabia. Então, ficou muita informação. E a gente pegasse a informação. Enxugar tudo. Enxugar tudo, para fazer uma síntese de tudo aquilo. Mas é muito bonito, viu, Gil? A história é muito linda. Ele funciona de manhã e de tarde, sol, ou de manhã e de tarde, noite? À noite, eu acredito que alguns bares. É porque aquilo ali deve ter uma mobilidade muito grande, não é? Tem, tem sim. Às vezes, um está fechado, o outro está aberto. É, exato. Ou o jeito resolveu mudar, entrou outro. Isso, isso. Quer dizer, aquilo ali tem uma mobilidade muito grande, não é? Tem, tem sim. E varia muito de acordo com o mercado, ou seja, com o que o consumidor procura, com a própria gestão do negócio, se tu é um mau gestor, quebra, tem que sair, dar o espaço para outro. Ali são boxes, não é? Vários boxes, tem muitos boxes e de tudo. Ali tem ervas medicinais, tem madeireiros, madeireiros, já, perdão. Moveleiros, tem umbanda, artigos de umbanda, hortifruti. É uma miscelânea, tem muita coisa ali dentro. Vendedores de discos, discos usados, CDs. Então, é muita coisa, Gil, só entrando ali para ver. Entra roupa também, não? Roupa, tem confecção, conserto de relógio, de ventiladores. Então, serviços de um modo geral ali dentro. Até uma coisa, às vezes, difícil de encontrar, fazer bainha em calçadinho, não é? É, isso aí eu não sei se tem, mas tem barbeiro. Tem barbeiro. Tem barbeiro, que não existe mais uma lei, só cabeleireiro. Pois é, mas tem um barbeiro. Tem barbeiro, não é? Então, é muito bonito aquilo ali. A alimentação deve ser o que mais tem. Lá atrás tem alguns, mas de uma forma muito... Um vatapá, uma maniçoba... É, mas eu diria, assim, precisava de mais cuidado, sabe? Ou seja, mais higiene. Sim. O mercado está precisando de uma reforma muito, na minha opinião, tá? Eu vou falar como a pessoa que esteve ali e com o olhar, não de documentarista, nem de radialista, mas com o olhar de belenense, tá? De quem é apaixonada por Belém. Eu acho que aquele mercado, assim como outros prédios públicos em Belém, merecia um outro olhar, sabe, Gil? É, não é bem, não é bem reforma. O que nós precisamos fazer é as coisas e manter, né? É manutenção. Pois é, porque ele teve... Porque quem faz manutenção não precisa reformar, né? Exatamente. Ele teve muitas transformações. É por isso que é São Brás o complexo da história. Certo. Então, se você me permite, eu posso te contar rapidinho, eu sou muito prolixa, mas tentar te contar rápido. O mercado de São Brás, ele teve a primeira, ele sofreu a primeira depredação em prédio público antes mesmo de ser inaugurado. Porque todo o material veio da Itália e a mão de obra também. Foi um acordo entre o Antônio Lemos, que era o intendente, que hoje a gente chama prefeito, da época que fez com o Filinho do Santoro, um arquiteto italiano, uma concessão de 50 anos. Ele cederia o espaço e o Filinho do Santoro faria o mercado, porque seria tipo assim, um entreposto, vamos dizer, do Veropeso. Veropeso lá, né? E o São Brás aqui, junto da Estação Férrea, Belém-Bragança, aonde já era o ponto final ali. É, quer dizer, então ficaria... Aonde hoje é o terminal rodoviário. Ficaria o serviço do rio e o serviço do férrea. Vindo do interior. O que vinha do interior ficaria ali no mercado, entendês? E tinha ali onde é a baixa da, onde a gente chama, a baixa da Gentil, se não me falha a memória, ali era um braço de rio, do rio Guamá. E ali aportavam canoas. Então seria esse entreposto de mercadorias no mercado que ia centralizar. E ele ia centralizar. Naquela época as comunidades ficavam muito distantes. Exatamente. Do Veropeso. Do Veropeso. Havia uma precariedade muito grande de transporte. Inclusive de vias de transporte. Então, e aí, quando o Filinho do Santoro fez a parte da cumieira, a parte do telhado, ele esteou a bandeira italiana. Aí pronto. E aí pronto. O pessoal se aborreceu com toda razão e começaram a depredar. Mas você vai me contar essa história toda depois, porque o Charles já sinalizou dali. Ah, tudo bem. E você, radialista, já sabe que tempo em rádio e televisão é pior do que ditadura fascista. Mas, de qualquer maneira, eu ainda vou querer ouvir esse resto de história. Aí nós, eu quero trazê-la aqui, não mais como radialista e produtora de um vídeo no YouTube, um vídeo de curta. Mas trazê-la como, nessa área, você virou historiadora do mercado de São Brasco. Doutanto que hoje poucas pessoas conhecem mais a história do mercado de São Brasco. Você sabe disso. Não adianta ser modesto, porque modesto, às vezes, é burrice. A gente tem que reconhecer. Então, eu queria agradecer a honra da sua participação, ter aceito o convite e vir até aqui. Gil, eu é que agradeço, sabe, de coração, penhoradamente. E peço que as pessoas realmente acessem o YouTube para que conheçam o filme, para que conheçam a nossa história, a história de Belém. Um pouquinho só, sobretudo, do mercado de São Brasco. A história é profunda, ela é intensa e Belém precisa de muita coisa urgente e muita história para ser contada, porque Belém tem isso. Só para encerrar, você toparia fazer outros documentários? De outros lugares? Certamente. Então, você não quer deixar o telefone para o telespectador ligar e sugerir? Ou então, o e-mail, alguma coisa? O e-mail é rosana, tudo junto, rosana com s, rosanacultura, arroba hotmail. Então, quem tiver uma ideia, não só ideia, mas quiser patrocinar, porque isso é fundamental. E eu aceito, todas as ideias são bem-vindas e todas as oportunidades também. E nós aqui temos muito interesse em dar gás, em pessoas que estão dispostas a fazer, seja lá o que for. Obrigada, gente. Está certo? Obrigada a você. Você aguarda que encerra o bloco junto conosco. Ok. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga, há mais de 36 anos, transformando conhecimento em atitude. Sindicom Secov, o sindicato da habitação. Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém. Colares móveis de escritório, bom gosto em móveis de escritório, na gentil esquina de Benjamin Constant. E papiros persianas para a pronta entrega, papel de parede, cortinas de todos os tipos e comunicação visual em geral. Inclusive, a comunicação visual do programa Sala VIP é de autoria da Papiros. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos num instante. Tchau.